Boa tarde, você vai assistir agora a gravação do comentário para 300 emissoras de rádio que devem tê-lo publicado na manhã desta segunda-feira, último dia de julho. Eu peço que você se inscreva, lembro isso, aperte aí o botãozinho do inscrever-se, esse botãozinho vermelho aí embaixo, e ao final não esqueça de deixar o gostei ou não gostei. Vamos então ao comentário. Bom dia, amanhã reabre o mais poderoso, mais legítimo dos poderes, o legislativo dos nossos representantes. O Senado representa os estados e a Câmara representa a população dos estados, 81 senadores, 513 deputados. Oportunidade para perguntar para você, que paga o salário dos deputados e senadores e de todo o gabinete deles, de todos os funcionários da Câmara e do Senado. Em muitos casos, Câmara e Senado tem mais população que a maioria dos municípios brasileiros. Tem mais gente lá. E você que sustenta pelos seus impostos. Você está satisfeito? Cobre daquele do qual você votou. Está ele, ou ela, satisfazendo a sua expectativa? Está cumprindo o que foi combinado na procuração que foi lavrada durante a campanha eleitoral? Está cumprindo o que dizia que iria fazer? O que disse que iria fazer? Só para a gente lembrar, porque isso é cidadania. Só assim funciona a democracia. Se você, mandante de deputados e senadores, eles são os mandatários, você é o mandante, ficar passivo não vai funcionar. Eles vão fazer o que quiserem. Vão se desligar de você. Não pode. Você tem que mantê-los ligados. Eles são os seus representantes, os seus mandatários. Assim como todo funcionário do público está lá para servir você. É bom a gente lembrar disso, não esquecer jamais, botar na cabeça, até o âmago, lá da medula. Democracia é isso. O poder emana do povo. Por isso que está escrito na Constituição. E aí vem a pergunta, o Estado está a serviço da nação ou a nação está a serviço do Estado? Não é? O Estado é a nação organizada para servi-la. Então, todo poder judiciário, o poder executivo, o poder legislativo, na União, nos estados e nos municípios, está a serviço da nação. Nação somos nós, os brasileiros. É bom lembrar, porque amanhã reabre o mais importante dos poderes, está lá no segundo artigo da Constituição, em primeiro lugar, poder legislativo. Depois vem o executivo e, por último, o judiciário, que afinal não tem o voto, não é representante direto do cidadão. Está lá para aplicar as leis, não para fazer leis. Quem faz as leis é o legislativo. Quem faz a Constituição pode ser o legislativo em alguns casos. Mas, em geral, é uma Assembleia Constituinte escolhida por nós, brasileiros, para fazer uma Constituição para nós. Não é o Supremo que muda, faz a Constituição. É bom a gente saber disso antes de mais nada. Segundo lugar, noçõezinhas de contabilidade para o jornalismo que chama, que dá uma notícia e diz foram contabilizados três mortos. Aí eu pergunto, quantos no crédito, quantos no débito? Isso é contabilizar? É o sistema de partidas dobradas. É lançar no débito e no crédito. Pois agora, sem saber disso, sem ter a menor noção, sem ter cultura geral que deveria ter, qualquer jornalista tem que entender de tudo. Mas, sem saber, pegam os dados da COAF, eu não sei como é que saíram da COAF, parece que foram lá para a CPMI, do tenente-coronel Mauro Cid, que ganha 26 mil por mês. E disseram que ele movimentou em seis meses 3 milhões e 200 mil. Sendo que 1.800 no crédito e 1.400 no débito. Opa, peraí, então é 400 mil. Não é 3 milhões e 200. O saldo é 400 mil. Ele recebeu 1.800, ele devolveu ou pagou, sei lá o que, 1.400. São 400 na verdade. Só para fazer um exemplo. Você ganha 10 mil e tira um financiamento para comprar um carro de 300 mil. O COAF vai registrar 300 mil no seu crédito. Depois você retira para pagar o carro 300 mil. Aí o jornal vai dizer que você ganha 10 mil, mas movimentou 600 mil. O que é uma mentira. Você ficou com nada, só com o carro. E ficou devendo o carro. Só para a gente entender e não se deixar enrolar por mentiras. De Brasília, Alexandre Garcia.